A gente conversou com os integrantes da Risotrip, o primeiro estúdio especializado em riso do Rio de Janeiro. No papo, eles contam como movimentam a cena da autopublicação e sobre os pensamentos e processos da impressão em riso, além de falar um pouco sobre suas referências e sobre a comunidade que existe ao redor desse método de impressão. Fique agora com Igor Arumi e Daniel Bicho, da Risotrip. Oi, oi, gente. E aí, Daniel? Oi, Igor. Prazer falar com vocês. Oi, gente. Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. E aí, a gente queria começar já pedindo uma apresentação de cada um. Bom, legal. Meu nome é Daniel, Daniel Bicho. Eu tenho formação como designer, mestrado também em comunicação visual. Eu fui me aventurando ao longo do tempo com publicação um pouco na fronteira do que era o design, assim. Um pouco de birra, mas eu sempre me interessei mais por essas questões mais de autopublicação e um pouco além. E aí eu fui chegando até onde eu cheguei hoje com a Riso e estamos aqui. Meu nome é Igor, Igor Arumi. Eu sou designer gráfico e artista visual. Costumo me definir o meu lugar de trabalho como trabalhando nas múltiplas interseções entre o design, a impressão e a autopublicação. Eu me formei em design pela UFRJ. A minha monografia foi sobre autopublicação. Ela se chama Quando o design e a autopublicação se tornam autistúdia ou Por que designers se autopublicam. E atualmente eu estou fazendo mestrado na ERD, aqui no Rio, e também orbitando sobre esses temas, sobre impressão e risográfico, design gráfico e publicações. Estou comentando um pouco tanto sobre o seu trabalho de conclusão, essa pesquisa que você fez, que está disponível no cargo, não é isso? Isso. Pois é, tanto ela quanto o site da Risotrip, que a gente vai falar um pouco mais hoje, são grandes fontes de pesquisa. Tem muito material, muito interessante, só para fazer essa observação, que eu acho muito massa. Essa era a ideia, eu colocar na internet, para melhorar essa compreensão sobre esses temas. E daqui a dois anos vai sair o meu mestrado e eu espero ampliar ainda mais esses estudos. Vai ser uma continuação daquilo. Bem legal, assim. Para a gente começar aqui, eu queria saber de vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a Riso. Se vocês se lembram disso, desse momento, como é que se deu? O meu primeiro contato foi através das publicações dos quadrinhos. E, na verdade, sem muito nem saber que era a Riso. Eu só achei uma técnica de impressão interessante. Na época, um pouco na dúvida se aquilo tinha a ver com serigrafia, se era uma duplicação extensa. Então, estava no caminho e foi isso. Depois, com o Igor, ele pode até falar mais da parte dele. Que ele já tinha tido o prazer de mexer na máquina e entender como é que ela funcionava, o monstro. No meu caso, acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi lendo na internet. Lendo em site. Foi, acho que, mais ou menos em 2012. Uma época que começou a bombar essas conversas sobre risografia pelo mundo. E aí, eu comecei a ler sobre... A primeira vez que eu vi um impresso que eu segurei foi na Feira Pão de Forma. Foram quadrinhos, publicações da Meli Mello. A Feira Pão de Forma foi aqui no Rio. E aí, eu fiz um intercâmbio para a Holanda em 2014. Fiz um workshop lá no Print Room. E foi a primeira vez que eu mexi numa impressora mesmo. Aí, eu voltei para o Brasil depois de um ano. Aí, a gente se juntou. Eu e o Daniel para começar essa aventura aí. Pois é, vocês já se conheciam? Como que foi essa união de vocês? A gente já tinha estudado junto. Quando a gente começou a risotripe, eu tinha acabado de me graduar. E o Igor estava ainda terminando a graduação, né? Então, foi meio assim... Mais horas. Junto. E é legal isso. Porque eu acho que o que uniu um pouco a gente, antes da impressão, foi um pouco essa questão da publicação. Porque eu já ia em algumas fics e depois na Pão de Forma. E a gente foi orbitando por esse lado. E conseguir a riso ir para o lado da riso tinha a ver também com dar vazão para isso. Eu tinha essa ideia também, na época, de conseguir dar vazão aos trabalhos de pessoas da minha volta. De ser um lugar também que pudesse levar os projetos para frente. Porque as pessoas tinham muitos projetos e nem sempre conseguiam levar para frente. A riso podia cumprir um pouco isso. Era um pouco a nossa ideia na época. Acho que a gente tem conseguido, né? Trancos e barrancos. Está dando certo. E como é que foi esse início? Que ano que vocês começaram a risotripe? Quais eram as ideias de vocês com a risotripe? E se daquele momento que vocês criaram até agora, o que vocês veem? Vocês mantêm a mesma ideia daquele momento? Ou isso mudou nesse período? O que vocês acham? A gente começou em maio, março ou maio de 2015. Em março. Em março. Foi nesse momento que a gente bateu o martelo e começou a correr atrás. Uhum. E eu acho que a gente tem se mantido fiel à nossa ideia principal. O que você acha, Dan? Eu acho que sim. Tem muita dificuldade, mas a gente tem conseguido fazer, aos poucos, o nosso ritmo que a gente pretendia, assim. E eu acho que muito também da realidade se impôs a gente quando a gente começou a fazer isso que a gente faz. Então, por exemplo, um pouco da ideia romântica também, de dar vazão a grandes produções, a gente foi vendo que isso não é tão rápido, isso não é tão simples, assim. Tem muito de troca com as pessoas. A gente estava falando outro dia da palavra orgânico, né? As coisas que a gente mais gosta de projeto, que a gente mais gosta, acontece dessa forma orgânica, assim. Eles têm um tempo legal, a gente conhece uma pessoa, conhece um projeto, conversa, faz uma publicação junto. Então, a gente, como editora, vai muito devagar. Por um lado, eu fico dividido, eu queria dar mais vazão a isso. Por outro, eu gosto também da gente conseguir fazer isso de uma maneira que é prazerosa e é muito justa com todas as partes envolvidas, assim. Respeitar o nosso tempo, respeitar o tempo do artista. Isso, para mim, até hoje, é uma das coisas mais importantes. E até a escolha da impressão em riso faz sentido nesse aspecto, né? Um tempo diferente, assim. O Beto estava contando pra gente que ele gosta mais do processo do que do resultado em si. Pra vocês. Como que é isso, hein? É, metade das vezes. É muito bonito falar isso. Porque é isso quando a gente não tem problemas técnicos, quando a máquina não quebra, quando a pantola. Mas, assim, uma das coisas que mais me encantou na riso, quando eu descobri ela, principalmente quando eu comecei a trabalhar ela, é porque ela tem uma questão ali de surpresa. É, o meu projeto aí, o meu projeto de mestrado, eu falei sobre isso, assim, sobre a ideia do erro dentro da comunicação, do design, de como a gente consegue trabalhar a imagem sem necessariamente ser obrigado a sempre ter controle sobre ela. E a risa é perfeita nesse aspecto, porque, assim, os primeiros dez impressões que saem, a tiragem, se eu imprimo com mais velocidade, menos velocidade, a maneira como a cabeça pérmica vai queimar ali e gravar a imagem, tudo isso, assim, a gente tem controle até um ponto. Mas, outra parte, uma surpresa pra gente, o que vai acontecer. E, pra mim, isso é o mais interessante, assim, não só na impressão em riso, mas com o que eu trabalho é estar indo pra essa corda bamba de, assim, eu quero que o processo me surpreenda. Eu quero, assim, talvez seja até uma coisa um pouco de criança, de quando você tinha aquele brinquedo que você abria e não sabia o que que era, assim, de algum jeito, eu acho que eu carrego um pouco. isso de você ver o seu trabalho ali, que você teve todo o controle no meio digital, a gente, também, acho que já é de uma geração que a gente tinha tudo muito controle, e a gente virou digital, e isso foi um pouco perdendo, por um lado, de eu querer descobrir também o que que eu impresso, o que que é tinta no papel, que a risa proporciona, o que que isso vai acrescentar no meu trabalho, que talvez eu não esperasse. Claro que quanto mais tempo a gente faz isso, mais a gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas, até hoje, é interessante saber como certas coisas acontecem, como as coisas mudam, como o trabalho muda, pela impressão. Isso é um ponto também que eu adoro na risa, assim. É deixar claro que o projeto não acaba na tela do computador, ele não acaba quando você criou ali, a impressão faz parte do projeto, faz parte da criação também, ela não é separada, não tem como ser separada. É isso. Para mim, um grande atrativo são as limitações que a técnica impõe no seu trabalho, no seu metodologia, no seu processo criativo. A gente aprendeu muito, depois que comprou o Arriso, sobre trabalhar com essas limitações, né? Trabalhar com uma paleta de cor limitada e aprender como é possível conseguir tantas tonalidades diferentes a partir de uma paleta reduzida, né? E o formato é reduzido também, te põe uma limitação, uma limitação informal, né? E a partir dessas limitações, você planeja o seu objeto, o seu artefato grave. Então, é essa questão da limitação, porque muitas vezes, para nós designers, quando a gente abre um design ilustrato, a gente pode colocar e escolher quantas cores quiserem ali, né? E a Arriso, ela fecha um pouco, ela funila um pouco e acaba te dando mais liberdade para pensar na tela. Essa questão da cor, para mim, é uma das mais importantes também. Eu sinto que eu só entendi mesmo cor, eu só comecei a aprender cor de verdade com a Arriso, porque você entende, você sabe meio tom, você entende de tom, mas assim, só se torna imperativo quando você só pode usar uma cor e aí você vai mexendo nos meios tons deles. Cor complementar também. Com a Arriso, isso se torna muito maior, porque as cores se misturam e você consegue fazer os contrastes, então você consegue até ter uma ilusão de claro e escuro, colocando um azul ali como uma cor mais escura, porque ela é mais fria, e o laranja, ele brilha mais, ele vibra. Então, assim, eu acho que a Arriso, para entender a cor, é muito importante, foi muito importante para mim. Por isso que a gente dá muito workshop de cor também. Eu acho que é muito legal você conseguir limitar as cores, até, normalmente a gente dá de duas cores, até ensina quatro cores, mas o que eu mais gosto é duas cores, porque você entende que com duas cores, mais a cor do papel e os meios tons dessas cores, você consegue muito, assim. Isso é outro ponto da Arriso também, que eu acho que é essencial. É interessante como parece que a nossa visão está um pouco habituada às cores da impressão offset, né? Ciano, magenta, amarelo e preto. Praticamente tudo que a gente toca e vê está impresso em offset. E quando as pessoas vão para a feira e pegam o impresso em riso, a cor brilha, né? Porque são cores puras, né? A mesma lógica de impressão de cor especial de pantone. Então, essa quebra da monotonia, né? Quando a gente vê o impresso em riso, ele se destaca mesmo. Pelas cores fluorescentes, pelas cores puras que a máquina usa. Eu acho que essa é uma das razões que fez a riso ficar tão popular, assim. Talvez, involuntariamente, as pessoas não se deem conta disso, né? Mas essa cor diferente que atinge a vista... E falando do impresso, assim, em si mesmo, e sobre o dia-a-dia, assim, da risotria, o que vocês produzem mais, assim, no estúdio? Mais, sei lá, cartazes, zinos, livros? O que, assim? Vocês têm uma ideia, assim, de o que vocês fazem mais no estúdio? Não, com certeza, mas eu diria que é cartaz. Mas a quantidade de zinos também, de publicação menor, é muito grande. A gente nunca parou para quantificar isso, mas tem cartazes, tem zinos, e tem folders também, calendário a gente já imprimiu, postais. Então, varia muito, assim. Acho que a gente não tem uma... E se você incluir essa papelaria menor, também aparece bastante, assim. Chegou uma época, até isso, a gente deu uma limitada, as pessoas queriam imprimir até cartão. E cartão e riso não funciona tão bem, né? Então, a gente começou também a limitar um pouco essa parte de serviço, porque dá para fazer uma limitação de tamanho, enfim. Pois é, a gente queria também conversar com vocês sobre alguns trabalhos, assim, tanto os que vocês destacam, quanto alguns que a gente notou, né? E queria saber mais, se tinha separado um específico. Teve esse, que é recente aí de vocês, né? Que é o Apocalipse, segundo o Dr. Zell, do Fábio Zimbres, que saiu no Libros, né? Ah, bem legal. Foi um convite da Bia Bittencourt, ela está lá em Barcelona, e ela entrou em contato com a gente, e ela e o Fábio queriam imprimir esse livro aqui no Brasil, né? Porque essa edição é uma edição bilingue, português e chinês. Eles fizeram uma edição chinesa, e a gente aqui, ela literalmente convidou a gente a refazer uma tiragem dessa publicação. A gente fez até em janeiro desse ano, e eu estava, eu não tinha percebido isso, não sei se você percebeu, Igor, mas é o Apocalipse, segundo o Dr. Zeus, e ele veio logo antes da pandemia, e em chinês, assim, então, são algumas coincidências aí que a gente tem que lidar, assim. Eu demorei, mas hoje eu pegando ele, relendo ele, falei, nossa, é, curioso. Mas foi isso, ele já existia, não desse formato, em português, do Zimbres, e eu fiquei particularmente feliz na gente ter esse livro, esse é o último que a gente publicou, imprimiu, e porque eu gosto muito também de ilustração, e o Zimbres é incrível, esse é um livro incrível, eu acho que ele foi muito legal de fazer. Mas esse Apocalipse nem é um tema novo, né, eu estava lá vendo, por exemplo, tem um cartaz que vocês fizeram também, que é um trabalho, um trampo sobre o mundo acabar. Tem, é do Jardim. É, é, é uma música do L.E.M., só que eu já não me sinto tão bem com o fim do mundo, tá ficando muito real, assim. Eu me sinto bem. Eu tive essa ideia quando teve a plana, que o tema já era o fim do mundo, já era o começo do fim do mundo mesmo, naquela época, naquele ano, mas ainda era uma coisa do tipo, vamos resistir, assim, vamos seguir em frente. Ainda é, né? O mundo não acabou de fato, a gente ainda vai conseguir seguir em frente, estamos seguindo em frente, estamos fazendo eventos, estamos lidando com a publicação impressa. Mas eu acho que há alguns anos que o mundo já tem acabado todo ano, né? E desde 2017, todo ano tem um fim do mundo, assim, tem um apocalipse e a gente vai tentando resistir a ele. Outro livro bem bacana que a gente imprimiu é o Zonas Cromáticas, do Demian. Foi um livro especial. Cada foto, ela recebeu um tratamento, né? Uma separação de cores própria para cada foto. Então, tem fotos que são impressas em quatro cores, fotos impressas em só duas cores, essa verde e vermelho. Tem fotos impressas em duas, em três, em uma. Então, é um projeto bem vistoso, assim, e que concilia bastante essa linguagem da fotografia analógica que o Demian trabalha com a impressão em riso, né? Que é uma outra técnica, pode-se dizer, analógica também. Tem o grão do filme com a retícula da riso. Então, é muito interessante como essa fricção, né? Acontece entre dois meios, né? Diferentes. Foi um processo interessante também que eu nunca tinha trabalhado de poder pegar a foto da minha Andressa Liberdade e trabalhar as cores com liberdade. Então, eu pegava uma foto e fazia um teste nela como ela seria em duas cores, como ela seria em três cores, quatro cores. Escolhia que eu achava que funcionava melhor, conversava com ele. Chegou nessa publicação que é um exemplo de publicação nosso que eu acho que dá para entender bem as potencialidades na fotografia da riso, assim. De como a quantidade de cor influencia, do que você pode fazer e mostra muito essa gama de possibilidades. E dentro dessa questão também de aprendizado, tem sempre esse aprendizado individual com a experiência própria. mas tem sempre essa questão da comunidade fisográfica. Uma coisa que eu observo também é que sempre que tem alguma dúvida ou alguma questão no grupo, o Igor está sempre por lá trocando uma ideia, comentando, enfim, conversando. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a relação de vocês mesmo com outros estúdios, sobre essas trocas e aprendizados aí por meio desse contato. Eu acho que essa é uma das partes mais satisfatórias desse ofício, essa comunidade, porque são pessoas super bacanas que estão sempre dispostas a ajudar, principalmente porque é uma impressora praticamente obsoleta hoje, né? Tem muita gente usando modelos que estão fora de linha, né? Então é difícil você conseguir peças, é difícil às vezes na sua cidade achar um técnico. Então, esse tipo de troca, né? E aí acontece numa escala internacional, né? Você está tirando dúvida com alguém da Polônia, com alguém da África do Sul e está todo mundo se ajudando a manter essas máquinas vivas e funcionando, né? Então é uma comunidade muito amigável nesse sentido. Está todo mundo ali e a gente a gente já foi salvo algumas vezes por eles, assim. O Jorge já salvou a gente, né? Assim que a gente comprou a máquina tirando o tambor preto, os dois primeiros tambores de cor que a gente conseguiu, a gente trouxe de Nova York por causa do PJ, por conta do PJ da Endless Edition. A gente conseguiu com ele e eu vim carregando isso de lá na mala e foi meio uma aventura, assim. A gente foi até o técnico dele, ele levou a gente, conheceu ele, ele conversou sobre Risa. Ele e o Jorge, eu acho que pra mim são um pouco meio padrinhos, assim. Acho que a gente nunca falou muito disso, mas eles são um pouco padrinhos da Risa Trip, assim. Porque sem eles a gente não teria conseguido, assim, no início fazer o que a gente fez. E a Melimelo também, o Beto também. O primeiro workshop que a gente fez, a gente fez junto com o Beto. Essas pessoas são muito importantes pra gente. Várias vezes nós fomos salvos por eles. Muitas coisas do tambor também a gente já conseguiu do Beto. E a gente sempre teve essa preocupação em se inserir nessa comunidade internacional, né? Tanto quanto interagindo no Instagram, as redes sociais, elas têm um papel fundamental nessa popularização da Riso, né? Tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E a gente está sempre ali curtindo a foto dos colegas comentando e conversando. E a gente teve oportunidade de conhecer alguns deles. O Beto organizou o Duplica em São Paulo. Aí veio uma galera pra cá. O Jorge já veio aqui pro Rio. Ele ficou hospedado aqui no meu quarto. Eu já fui duas vezes no Magical Riso, na Holanda. Então, conhecer esse povo todo lá. É uma galera muito bacana, assim. É uma galera que a gente troca ideia, toma cerveja. É muito satisfatório. A gente organizou uma palestra do Jorge aqui no Rio sobre risografia. A gente deu uma palestra com o Jorge na ESDE sobre risografia. A gente já deu um workshop com o Mantrast, que é um ilustrador também, que foi mais ou menos na mesma época sobre risografia. Ele também tem um trabalho de risografia. Esse é até um livro dele. que ele imprime todo em risografia. Ah, mas é legal. Então, sempre que a gente consegue uma oportunidade de dar workshop com essas pessoas e trocar, é interessante. Até porque a gente aprende um monte também quando dá workshop junto com eles. Então, é sempre bom. E vocês sempre fazem oficinas, workshops. como vocês veem a cena da riso aqui no Brasil e a função desses workshops, dessa conversa sobre risografia aqui no país? É indispensável. Uma das coisas que eu falei que a gente foi aprendendo com a realidade foi que a gente tinha que ter um pouco esses três pilares que a gente coloca na risotrip. Então, a gente imprime, a gente presta serviço de imprimir, a gente vai às feiras, a gente conhece as pessoas, ou seja, imprimir. E também é uma vontade que a gente tinha imprimir nosso próprio trabalho, o trabalho das pessoas à nossa volta. Então, é mostrar, fisicamente, o que é a riso, qual é a estética dela, como é essa impressão. E ensinar, porque principalmente no Rio de Janeiro, muito pouca gente dentro do meio do design, fora então, muito mais difícil, sabiam como era a riso, como funcionava essa impressão, o que você podia fazer com ela. Até um lado que a gente tenta sempre colocar para as pessoas essa responsabilidade de fechar o arquivo, entender como funciona, como a sua impressão pode mudar de acordo com o que você faz. Se a gente queria pedir isso para as pessoas, a gente também tinha que ter um jeito de ensinar para elas isso. Então, a gente começou desde o início, desde que a gente começou a entender bem como funcionava aquilo, a máquina, a gente começou a dar esses cursos como uma forma também de levar as pessoas para esse mundo, um mundo sem registro da risografia. Total. E vocês criaram também o izinho, para ter essa conversa também. Sim, a ideia do izinho é maravilhosa, porque a gente já tinha vontade de colocar curiosidade sobre a riso e sempre bom ter um mascote, né? Sempre ajuda. É que dentro tem as curiosidades. São os mesmos posts que a gente faz no Instagram. Ah, que massa. Explica para a gente esse pensamento do izinho, só para também quem está assistindo e ainda não conhece essas dicas das aventuras em riso. O izinho é um tambor de impressão. Ele é um mascote inspirado no tambor de impressão e a ideia é de que ele ganhou vida. Tem uma coisa que acontece com os tambores que ele dá overflow, a tinta escapa dele. Então, a piada era um pouco que esse é um tambor de impressão que a tinta vazou, por isso que ele é meio suadinho, tem essas gotas, tem essa estética e a função dele é como se fosse um erudito em risografia. Então, ele vai contando todas as histórias de risografia, algumas que menos a gente conhece, algumas já são mais comuns. Então, por exemplo, tem a história de que a caneta inventada pelo Edison é um ancestral em comum tanto da risografia quanto da tatuagem. A gente está para contar uma história, essa não é inédita, mas de como as tintas da Riso viajaram pelo mundo num navio para eles testarem se essa tinta funcionava em todos os lugares, essas temperaturas. Então, a gente vai pegando essas histórias de riso um pouco mais ocultas e vai contando elas de uma forma divertida com o Rizinho. Então, se vocês forem no nosso Instagram, lá tem vários stories que são essas histórias do Rizinho. Mas tarde, a gente fez o pin dele também, que é a forma física dele. Também com essas curiosidades, são duas ou três versões diferentes que a gente tem impressas das curiosidades. São duas só. São duas. Como que vocês veem o papel de cada um na Rizotri? Os nossos papéis se confundem e se entrelaçam e cada um faz um pouquinho, faz as mesmas coisas. Isso é até uma questão que eu acho que outras pessoas já até comentaram. Cada um devia fazer uma coisa. É muito junto. Os dois imprimem, os dois respondem e-mail. O Igor, às vezes, tem mais contato com o cliente, eu faço mais orçamento, mas talvez algumas coisas muito por afinidade, porque, no geral, a gente divide tudo. É tudo conversado, nem sempre a forma mais prática, mais rápida, mas foi a forma que a gente arranjou e que a gente acha que funciona também. A gente sempre teve essa preocupação em tentar manter a nossa estrutura enxuta e acessível para a gente. A gente não quer dar um passo maior que as pernas. Então, por isso, a gente não tem nenhum tipo de empregado. É só nós dois trabalhando. A gente sempre ocupou espaços coletivos por ser realmente um orçamento mais enxuto e para a gente ter trocas com outras pessoas. Então, a gente tenta não ser muito megalomaníaco. Até porque a risografia no Rio de Janeiro, mesmo depois de cinco anos, ainda não é uma técnica de impressão muito conhecida. Já pode ter gente que vai dizer para vocês que a riso já teve boom, está no mainstream, eu quero alternativa, várias teorias assim, mas a verdade é que, localmente, a riso não é tão conhecida. Então, é um pouco impressão de guerrilha. a gente tem que estar ali sempre no limite do possível para fazer isso funcionar, para a gente não ter que fechar as portas da noite para o dia, estar sempre conseguindo fazer as coisas com dignidade, oferecendo serviços que têm um custo que as pessoas possam pagar também. Porque parte da nossa vontade era essa, de que as coisas existissem, fossem produzidas. Então, a gente também não pode tornar isso uma coisa elitista. É parte do que a gente busca também, tornar a riso acessível. Vocês foram o primeiro estudo. Eu fui imprimindo a riso. Sim, focado em impressão, em risografia, com publicação independente, que a gente só trabalha com riso. E como é que está agora com a pandemia? Vocês conseguiram voltar lá, dar uma olhada como é que está o estúdio? Vocês tinham parado, se postaram falando que tinham dado uma pausa por conta da pandemia mesmo? Como é que está agora? Então, a gente parou mesmo de ir lá durante muito tempo. Agora, a gente conseguiu ir lá há pouco tempo, até porque o nosso espaço era um espaço coletivo que a gente dividia com outras pessoas. Então, no meio da pandemia, isso ficava bem viável. Agora, a gente conseguiu trazer a máquina. Eu estou com a máquina agora aqui em casa. Máquinas, tambores. Resgatou. Virou risotrip, home edition. Mas a gente está tentando descobrir como fazer isso funcionar. tem que fazer algumas alterações. A gente está esperando a visita de técnico. O clássico de riso também. Lidando com a máquina e vendo como vai ser esse funcionamento aqui. Porque tem todo o entorno também, que continua um pouco complicado de conseguir papel, conseguir as tintas, os insumos, como fazer esses envios. Mas foi isso. A gente parou com a pandemia porque a gente achou também que a gente ia conseguir se manter durante os três, quatro meses. se estendeu mais do que isso. Mas também não tinha muito o que a gente fazer. Durante esse período, a gente criou uma campanha de vouchers promocionais que a pessoa comprava um voucher e resgata quando a gente voltar a impressão. foi uma forma que a gente encontrou de viabilizar a nossa existência, o nosso funcionamento enquanto a gente está nesse stand-by. Como é que está durante a pandemia agora em relação aos insumos, aos materiais mesmo para a produção gráfica em riso para vocês? Como é que isso está afetando vocês? Como agora que vocês estão voltando a mexer na máquina e tal, vocês ainda não tiveram esse tipo de problema? Como é que está? No começo do ano o Daniel tinha viajado e comprado tintas, então a gente já tinha feito um estoque legal. Então a gente, no momento, não está precisando comprar tinta. O papel ainda tem um pouquinho lá. Sim, a gente está com tinta e papel. A questão do acabamento está um pouco mais lenta, até porque eles não estão funcionando o horário completo, a gente terceiriza o acabamento. Pagar hora extra para as pessoas não é mais uma opção. Conseguir os papéis também dos fornecedores no Rio, que a gente já está conseguindo durante um tempo, eles também ficaram fechados, a gente compra muito da Diplomata, mas hoje eles já estão funcionando também. Mas é isso, tudo fica um pouco mais complicado. A gente antes ia para os lugares de ônibus e metrô, nós mesmos, para buscar esses papéis ou dar um jeito de alguém fazer uma entrega e agora isso tem que ser um pouco mais bem estabelecido, mais organizado. Então, não tem aquela correria de... Porque mesmo sendo riso, mesmo sendo lento, às vezes as pessoas querem o trabalho para três dias, daqui a três dias. Então, com um papel especial que a gente tem que ir lá comprar. Então, isso agora está mais difícil. A gente tinha pedido, vocês já até mostraram alguns, para vocês contarem para a gente um pouco dos estúdios que inspiram vocês, das referências para os trabalhos. A gente queria falar um pouquinho sobre isso também. Eu separei umas publicações aqui. Duas são do Nust, que é um estúdio da Holanda, que eu acho que é um dos meus preferidos e do Igor também. Eles imprimem com risografia, imprimem com outros duplicadores extensos, o Ricoh. E a qualidade dos impressos deles e a maneira que eles trabalham é incrível. Qual é o nome da publicação? All Connected by Visible Streams. E eles fazem essas residências também onde os artistas ficam lá na... Na Imer. É. Esqueci o nome da cidade para não ser adivinhada. Na Imer. Mas, enfim, eles fazem a residência juntos, eles criam os trabalhos juntos e imprimem juntos. E isso é maravilhoso, porque aquilo que a gente comentou da risa e do artista entender como funciona a impressão vai fazer toda a diferença. Então, você tem um acabamento aqui. Por mais que cada ilustração não tenha tantas cores, elas são usadas de uma forma inteligente, assim. E eles também... Porque tem isso também, uma questão de custo. O A3 fica mais barato se você imprimir duas cores, mas a frente do A3 sem duas cores, o verso do A3 sem outras duas cores não interfere tanto no orçamento. Então, esse tipo de diálogo que você tem é interessante. Essa é uma outra publicação deles que já é um festival, assim. Porque são todas as cores possíveis e imagináveis. Eu acho que algumas delas devem ter mais do que quatro cores. ele foi uma das pessoas que começou a trabalhar com duplicação extensa e com risográfico e, para mim, é uma das maiores inspirações, assim, no trabalho. Conseguir chegar perto do que eles fazem. Eu separei uma deles também aqui. Essa que nem vai cadê. ou que foi impressa na riso A2 deles. O Knust são os pioneiros, eles são os pais de tudo. Aqui eu venho no limiógrafo nos anos 80, né? Então, eles são presença obrigatória. Eu separei um aqui do Estúdio Corners da Coreia do Sul. Eu acho que o trabalho deles é muito sensível, delicado, a impressão é incrível o cuidado que eles têm. Eles também têm muitas cores. Esse é do... O que é o nome deles? O Dodge ou o... E esse é o No Magic em Rizzo e é tipo um manual, tipo um guia. e eles vão... É inglês e chinês, eu acho. E eles vão falar sobre separações de cores, registro. É muito completo isso. É outro editor incrível, Gato Negro, Ediciones, do México. E esse é um livro especial porque ele fala sobre risografia também, sobre duplicação extensa. Tem uma história maravilhosa sobre como o panorama de publicação cubano mudou com a risografia lá também. Foi uma forma que eles arranjaram de fazer essas publicações acontecerem de lugar em lugar. E ele foi uma das pessoas que comentou, assim, eles imprimem a maioria, se não todos, na época acho que ele falou todos, mas hoje em dia eu não sei, todos os projetos com esse acabamento, porque ele falava que era importante que fossem livros, assim. Então, foi um cuidado, porque nessa época que a gente teve essa conversa a gente mesmo imprimia mais zine, tinha um pouco de receio de como ia ficar o acabamento na riso de livro. Hoje em dia a gente já imprime várias publicações de lombada quadrada, assim, a questão da capa, se a tinta funciona bem ou não, é muito legal. Eles fazem um trabalho incrível também. Eu venho colecionando impressos em riso desde 2012, e aí durante a pandemia eu comecei a fazer uma compilação desses impressos, aí eu criei um perfil no Instagram chamado Riso Efêmera, com PH, e tem impresso de mais de 20 países diferentes. Eu comecei a organizar isso, já que estava com tempo durante a pandemia, e uma forma também de preservar a produção dessas pessoas, né? Porque, às vezes, acontece, os estúdios surgem e fecham, e essas publicações, aplicações, a maioria não tem SBN, é uma coisa muito efêmera, né? E acho que preservar essa produção é uma tarefa importante. Sim, até falando nisso, esse é um exemplo legal também, editora-aplicação e uma editora do Recife, que já não existe mais, foi uma das primeiras a trabalhar com o Riso também, e essa é uma aplicação que eu tenho deles, e eu acho muito importante a gente reconhecer essas pessoas. Eles fizeram vários trabalhos, vários livros de artistas, muitos com fisografia, e eles já trabalhavam bem essa questão das cores, essa questão das colagens, a ideia de como você publica de forma diferente. E é isso, a gente já conversou várias vezes em feiras, hoje em dia a gente está tendo mais essa preocupação, não só a gente, mas as pessoas que fazem as feiras, as pessoas que estudam publicação independente, autopublicação, de guardar essas publicações e de alguma forma ter um acervo disso, ou que isso fique em algum lugar para as pessoas conseguirem ter acesso no futuro. Até porque a maioria das pessoas faz uma tiragem pequena, a nossa tiragem flutua normalmente entre 60, 100, 200, então isso some muito rápido, e é difícil traçar onde esses livros estão. É legal, e para quem está assistindo a gente aqui, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link que o Igor falou, riso efêmera, não é, Igor? Isso. Isso, a gente vai linkar, então, para quem quiser entrar lá para conferir o trabalho, também, e eu queria ver, já que vocês estão também fazendo esse apanhado de produções, tanto aqui do Brasil quanto de fora, como é que vocês, eu queria saber, como é que vocês veem essa cena aqui no Brasil, que é uma cena até de certa forma recente, e como é que é essa cena no mundo mesmo, as experiências que vocês já tiveram em relação a isso? No Brasil, começou com a Meli Mello, o Beto foi o grande pioneiro, foi em 2012, ele ganhou, a Meli Mello ganhou grande destaque com as feiras planas, que foi ali que teve um boom, e também nos protestos de maio de 2013, ele fez uma campanha de imprimir cartazes de protesto, e aí saiu na Folha de São Paulo, no Catarse, em várias mídias, e isso ajudou a meio que chamar a atenção para a risografia no Brasil, e a partir da Meli Mello começaram a surgir os outros estúdios também. No mundo, a gente pode traçar mais ou menos a mania do tempo, começando com o Knust, lá nos anos 80, eles fizeram essa transição dos duplicadores à Stencil, como o Gastet, o Roneu, e eles compraram uma Risografe porque era uma continuidade daquilo que eles faziam. A Risografe é um duplicador Stencil, ele é um mimiógrafo. Então, o Knust fez essa transição e a partir do Knust, os designers na Europa começaram a conhecer, aí começaram a surgir as feiras de publicação, que foram um grande catalisador, New York at Book Fair, feiras na Alemanha, Rolando, em Vila Terra, e a partir desse contato com as feiras, as pessoas começaram a conhecer os estúdios e a impressão em si, né? E aí, com a ajuda da internet, isso explodiu. E acho que foi um movimento que aconteceu parecido aqui também. A Ana da Tirrona estava comentando numa entrevista hoje mesmo sobre como na primeira, da segunda para a primeira feira que eles organizaram, o número de editoras aumentou, cresceu, assim. Então, um pouco ver essas feiras, essas publicações foi levando as pessoas a criarem também, a se autopublicarem, e isso foi crescendo, foi criando todo o universo, assim. E a Riso atraiu muito essas pessoas, inclusive no exterior, porque foi se vendo que era possível fazer uma publicação esteticamente interessante praticamente sozinha, assim, com aquela máquina. Foi até o que nos fez uma, imprimiu em dois ou três dias de uma exposição, praticamente uma performance e imprimiram uma edição inteira de revista e isso chamou muita atenção e foi atraindo as pessoas para isso, assim, de como a gente podia ter um pouco de meios de produção nas nossas mãos também. Pois é, essa questão da autonomia e da autopublicação está relacionada à pesquisa que o Igor já citou e aí eu queria também que você falasse um pouquinho, Igor, do design nisso tudo, daquela discussão mesmo que você propõe do design e da autopublicação também relacionada a essa explosão risográfica e como um mudou o outro, como um. Essa é uma questão que eu ainda estou tateando um pouquinho, estou investigando os motivos desse fenômeno, mas o que pode-se dizer é a função do designer está muito atrelada daquela função como um fazedor de projetos, um solucionador de problemas, essa relação designer-cliente muitas vezes é turbulenta, especialmente para pessoas recém-formadas e esse ímpeto pela autopublicação às vezes vem suprir uma necessidade pessoal, os trabalhos profissionais a pessoa faz o que o cliente quer e nos trabalhos pessoais a pessoa, o designer dá vazão a esse ímpeto criativo sem ter barreiras ou restrições que o cliente impuseria no projeto, eu acho que esse seria talvez uma das razões dos designers procurarem o livro e a partir daí a resografia como um método de produção que a gente pode falar. Também tem esse ethos do do it yourself que tem se popularizado nesse início do século 21 então as pessoas estão querendo fazer suas próprias coisas nessa questão da autonomia não depender de editoras profissionais ou de outras entidades que representariam algum tipo de impedimento e as pessoas talvez com a ajuda da internet perceberam que é possível fazer elas mesmas nas suas próprias publicações. Isso eu converso um pouco com aquela ideia de campo expandido porque tem uma publicação publicando como prática artística que comenta um pouco isso de como hoje os próprios autores artistas editores os designers em movimento em comum eles entendem a publicação como uma obra em si meu trabalho não acaba no texto como o designer também entende que o trabalho dele talvez não acabe só na capa ou no design daquilo então isso vai convergindo e vai surgindo essa necessidade essa vontade diferente é claro de cada profissional mas de se aventurar um pouco nessa publicação como um todo e aí vão surgindo esses movimentos de encontro cada um vai se aventurando um pouco na área do outro tem um livro muito interessante Publishing as Artists Practice que fala sobre isso sobre como a publicação hoje em dia está mudando está mudando inclusive como as pessoas enxergam as profissões e mudando essa área de margem de fronteira entre os fazeres e a gente está agora em 2020 e já teve já esse momento das feiras da autopublicação aqui no Brasil a gente teve uns momentos muito uns auges já também e eu queria saber de vocês o que vocês pensam do futuro tanto da risografia da risotrip e dessa cena de publicações de artistas o que vocês esperam agora do futuro como é que vocês acham que isso vai caminhar eu vejo a impressão em risografia é um meio de produção então acho importante a riso não cair nessa fetichização do impresso vou fazer riso porque é bonito ou por causa das cores mas enxergar como a riso é um é um outro meio de produção também você pode imprimir offset em xerox e tem a riso também com as suas limitações com as suas vantagens mas eu acredito que a riso ela vai ter esse espaço ela vai preencher lacunas aí a riso tem características muito específicas que colocam ela como uma ferramenta entre outras como a serigrafia tem como a impressão offset tem então acho que quando as pessoas começarem a entender bem até que ponto a riso vai tanto em questões financeiras de qual é a tiragem ideal tanto em questões estéticas de trabalhar com retícula trabalhar imprimindo uma cor por vez sobreposição de cores tudo isso vai fazer com que a riso seja escolhida em determinadas situações não vai ser só porque a pessoa acha bonito ou porque vive em outro lugar mas porque faz sentido para aquele trabalho dela naquele momento então nesse ponto eu acho que uma hora vai atingir um patamar legal é difícil saber como isso como isso vai ser no futuro se isso já foi no passado porque existe essa questão de por um lado teve um um boom da riso das pessoas conhecerem por outro assim a grande massa das pessoas que criam talvez ainda não conheçam a riso aqui então até que ponto isso vai criar uma linha vai ser uma técnica consolidada de impressão uma ferramenta consolidada já conhecida para publicar ou para criar imagem para duplicar e imprimir é difícil assim arriscar a gente espera que em breve as coisas melhorem assim mesmo que a gente hoje estivesse recebendo vocês virtualmente que pudesse ser lá do estúdio enfim vão ter aí essas adaptações mas a gente espera conversar encontrar com vocês em breve estaríamos juntos aqui em julho e agora a gente né estar se virando aí como pode a gente queria ver com vocês se tem alguma coisa que vocês gostariam de colocar que a gente não perguntou algum complemento estamos aqui já tarde da noite nas casas de vocês enfim eu acho que é isso assim dentro de toda a minha negatividade que às vezes eu tenho eu acho que todos esses problemas vão passar eu acho muito bom como a gente está conseguindo arranjar formas de continuar produzindo e de se manter vivo até nós que somos pessoas do impresso assim fãs do impresso pra gente isso é importante então tem uma negação um pouco de só mostrar a publicação aqui pela câmera do computador mas saber que a gente é só uma forma da gente continuar criando e mostrando isso e que isso vai passar e que a gente vai poder se encontrar de novo e tocar nessas publicações e poder folhear um livro conversar sobre isso pessoalmente esperamos que seja um futuro ainda acessível que a gente consiga trabalhar pra isso ser responsável pra isso eu acho que tanto os designers gráficos quanto quem faz zines meio que sempre estiveram em crise algum tipo de crise então essa é só mais uma crise que a gente está enfrentando ninguém ganha dinheiro fica rico imprimindo de rios ninguém fica rico vendendo zines em feiras então acho que a gente vai tirar de letra isso aí ótimo muito obrigado pelo tempo de vocês a gente conversa mais em breve valeu demais valeu demais gente em breve tem outras programações da Rizotrip durante o festival também então valeu demais agora é só o início daqui a pouco a gente se vê de novo beleza tchau tchau gente valeu boa noite tchau